Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Deixa a porta aberta Eu não vou demorar Sei que não estou perdido É que o meu destino sempre muda de lugar Bom dia, amigos e irmãos aí das redes sociais Eu sou o pastor Rubem, né? E sempre que podemos, trazendo uma reflexão da parte do Senhor Nada melhor do que numa terça-feira atípica de carnaval, ó Tomando aquele cafezinho Acabei de fazer Estou aqui na minha casa Pensando Terça-feira de carnaval Que dia diferente Enquanto as pessoas outrora estavam nos blocos carnavalescos Aqui no Nordeste é um bem famoso Hoje madrugada, da madrugada Um milhão de pessoas Milhões de pessoas estão desempregadas Milhares estão internas Devido a essa terrível pandemia Outros estão sem esperança nenhuma Eu estou aqui pensando Uma coisa nós aprendemos Que o mundo vive sem carnaval Vive sem carnaval Eu estava esse final de semana lá em Natal E a noite eu saí para lanchar Peguei o carro e saí dando uma volta pela Via Costeira Cheguei até Ponta Negra E lá no pequeno Um pequeno fiteiro Um trelezinho pequeno Pintado de preto Ele tem uma frase Me chamou muita atenção Era uma barra vermelha Preta com Vermelha com as letras Alaranjadas Algo desse tipo assim Que dizia o seguinte E esta é a promessa Que ele nos fez A vida eterna 1 João 2,25 É um dos versículos que Traz muita alegria e esperança Ao meu coração Porque quando nós olhamos Para esta vida Quando nós olhamos Para este momento Que estamos vendo no mundo Olhando para nossas próprias vidas Tudo é passageiro Tudo é muito breve Tudo A vida é efêmera Logo, logo Estaremos diante do Senhor E como é que nós estamos Vivendo esta vida De que forma Aproveitando a oportunidade Para amar as pessoas Que estão Ao nosso redor Ao nosso lado Para cuidar bem Daqueles que Muitas das vezes Necessitam de De uma palavra De um abraço Dos nossos familiares Filhos Enfim, como tem sido Queridos Como é que tem sido A nossa vida aqui Quais são os nossos Nossos planos Nossos projetos Se tudo é muito rápido Então nós temos que viver Cada dia como fosse o último Com o coração cheio De esperança No Senhor Sabendo que A grande promessa De Deus Para as nossas vidas Em Cristo e Jesus Não é Irmãos Bens materiais Não é uma casa Sontuosa Não é uma grande moto Não é uma grande viagem Não é isso É a vida eterna Sabe por quê? Porque a nossa vida é passageira É breve Eu lembro que Minha avó partiu Ela tinha 92 anos E ali mesmo No leito De enfermidade Ela dizia Como a vida passa rápido Eu estou com 51 anos Quantos anos eu tenho mais pra frente? Uma coisa eu sei De todos os anos que Deus Me deu Ou irá me dar Eu já vivi 51 E quero que Ele me ajude A viver os demais De forma que glorifique o Seu nome Que eu possa Refletir sempre quem eu sou Seu apenas pó e cinza Que orgulho A arrogância Não podem dominar o meu coração Porque um dia tudo isso Cairá por terra Cairá com a idade Cairá com o cansaço Com a velhice Com a doença Poderíamos ser Chamados pelo Senhor De forma trágica Rápida Enfim Como estamos vivendo Nessa vida? Como estamos vivendo Nessa vida? Como estamos nos relacionando Com Deus E com o próximo? Por isso eu estou aqui Nessa manhã Refletindo Escutando Uma música instrumental Pensando E agradecendo Pensando e agradecendo Acerca da bondade Acerca da bondade do Senhor Como Deus tem sido bom Como Deus tem sido maravilhoso O pão tem chegado As nossas mesas O cuidado de Deus Ontem mesmo eu fiquei muito feliz Uma tia minha de 70 anos As irmãs e irmãs do meu pai Passou pelo covid e saiu do hospital Depois de longos dias ali Mas quando as famílias não tiveram o mesmo privilégio Na minha família Pelo menos dois tios meus Pereceram Pereceram E como é que eu vejo isso? O Deus está no controle de todos Por isso meus irmãos Meus amigos Reflita sobre a sua vida Reflita como é que você está com Deus Como é que você está com o próximo Se preocupe com quem anda fuxicando Com quem anda falando Não Preocupe-se No seu andar com Deus E como você tem cuidado do outro Os dias são maus Os dias são difíceis São dias estranhos Mas uma coisa é certa Jesus Cristo é o Senhor Controlador Sustentador de todas as coisas Provedor de tudo Para as nossas vidas Então que nessa manhã Que nessa terça-feira de carnaval Você possa refletir Eu quero fazer parte dessa promessa Eu quero que essa promessa Seja real na minha vida A vida eterna Reconheça Jesus Como o Senhor e Salvador da sua vida Reconheça que Você é um pecador miserável Eu também Somos pecadores miseráveis Indignos Não merecemos nada A não ser a condenação eterna Mas a graça de Deus Como diz o salmista no salmo 63 É melhor do que a vida Porque Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua família A sua caminhada Você motociclista Reflita o seu comportamento Na estrada Quais os seus sonhos O que glorifica o nome do Senhor Então que possamos viver cada dia Como fosse o outro Que Deus nos abençoe E que Deus nos ajude No nome de Jesus Com o pé na estrada E o pensamento longe Sopra o vento e me leva Sem dizer pra onde Com o pé na estrada E o pensamento longe De que Deus nos abençoe a sua família